Música Música que eu vou convidar para estar agora aqui faz parte de um grupo, é fundador de um grupo de que eu fiz parte também por acaso nos anos 80 desses grupos que fizeram música popular a sério, a brincar, a usar, mas a falar muito a sério de tudo e que é um grupo fantástico ainda hoje e é um compositor inspirado por um grande amigo e um grande músico como vocês vão ver e reconhecer Sérgio Castro e o grupo que eu estava a falar era os Trabalhadores do Márcio que nos apresenta Aplausos Música 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 De manhã eu vou ao Pum A saquinha vai na mão Leva um olho ainda fechado Levas um olho ainda fechado Outro vai mal acordado Outro vai mal acordado De manhã Boa Pum A saquinha vai na mão 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 Não é? A saquinha vai na mão